Com o tema proteger a amamentação, uma responsabilidade compartilhada, o mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Dourado. Diversas atividades alusivas ocorrem em todo o Brasil na primeira semana. Existem duas leis sobre o tema, federal e catarinense. A ideia da lei estadual que institui o período é promover diversas ações de conscientização da importância do leite na primeira fase de vida dos bebês. Entre as defesas estão os benefícios que o leite materno traz para o futuro das crianças, seja na saúde, qualidade de vida e até aprendizado. Também é de difundir a importância do aleitamento materno até os seis meses de vida e a manutenção até os dois anos com inserção de outras dietas. A legislação que define o mês para as ações é de autoria da deputada Dirce Heiderschein. É fundamental que a gente entenda que essa não é uma campanha apenas só para as mulheres. É uma causa para toda a sociedade. Primeiro, derrubar barreiras, desfazendo preconceitos, garantindo que as mães e bebês assegurem o direito à amamentação. Neste ano, o desafio é ampliar as discussões sobre o aleitamento materno durante o período de pandemia. A proposta é esclarecer sobre os riscos de contaminação por Covid-19 durante o aleitamento. Se ela estiver amamentando, o bebê já vai ficar protegido. Então, se ela pegar o Covid, ela não deixa amamentação, porque se ela continuar amamentando, esses bebês já foram testados e eles ficam protegidos com anticorpos como se tivessem a doença por causa dos anticorpos passados pelo leite materno. O dourado, cor adotada para o agosto, é também encontrado em embalagens de leite, muitas vezes em pó. E que significa o padrão ouro de qualidade. Estudos recentes já apontaram aumento na prática do aleitamento materno, mas a intenção é tornar cada vez mais comum. Música Música Legenda Adriana Zanotto